Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo aqui no canal. Hoje eu vim gravar finalmente pra vocês o vídeo respondendo aquelas perguntas que vocês tinham deixado pra mim na comunidade. O que aconteceu? Eu tentei gravar por algumas vezes, mas agora ficam uns vídeos gigantescos. Então eu peguei, porque eu parava, falava o nome da pessoa, mandava beijo e tal, isso aqui, ficava muito grande, gente, eu não conseguia. Teve também a questão de eu ter ficado sem celular, lembra? Eu falei pra vocês que eu fiquei sem celular e tal. E aí hoje então eu vim gravar esse vídeo pra vocês de uma forma diferente. Eu peguei as perguntas e eu fui listando, tinha muita pergunta que era igual, tinha algumas observações, alguns detalhes. Então eu fui fazendo as perguntas e deu quase sem perguntas, mesmo eu dividindo, tentando deixar um pouco mais sucinto, digamos assim. Então eu vou dividir esse vídeo em dois, essa é a primeira parte de respondendo as perguntas. E eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá. Então vamos lá pessoal, eu tô com as perguntas aqui. E vou tentar responder o mais rápido possível e de forma que fique simples pra vocês, tá? Pra vocês entenderem. E tô gravando aqui no quarto das meninas, quem ainda não assistiu o tour pela minha casa, eu mostro bem direitinho como ficou o quarto delas, ficou uma graça. Então vamos lá. A primeira pergunta é, você quer ter mais filhos? E gente, um dia eu quero e outro dia eu não quero. Eu não sou ligada e eu sinto às vezes muita vontade de ter outro filho, mas ao mesmo tempo eu olho as minhas filhas super pra frente, super independente. E eu logo perco essa vontade, porque bebê pequeno dá muito trabalho. E o Marcelo não quer, definitivamente ele não quer. Então quando um não quer, dois não brigam. Então a gente optou por não ter mais filhos. Mas eu acho, sinceramente, se ele falar assim, vambora. Se ele embarcasse nessa comigo, eu tenho certeza que eu iria. Porque eu gosto muito da maternidade, eu adoro ser mãe, eu adoro ficar grávida. É um momento bem legal pra mim. A segunda pergunta. Construir saiu mais barato do que comprar uma casa pronta? Então, gente, a diferença é o seguinte. Quando eu comecei a construir minha casa, eu levei três anos e meio pra construir. Então foi algo que foi acontecendo gradativamente. Eu não assumi uma parcela, um financiamento, nada disso. O mês que dava pra eu mexer na obra, eu mexia. O mês que não dava, eu não mexia. Então, o que que acontece? Foi uma coisa meio que sem compromisso, sabe? A gente passou por momentos difíceis nesses três anos e meio. Se eu tivesse assumido um compromisso de uma dívida de uma casa ou algo do tipo, nossa, provavelmente a gente teria se enrolado feio. Então, eu acho que o que a gente gastou com a obra saiu mais, a mesma coisa do que se a gente fosse comprar algo por aqui, nesse bairro, tá? Falando desse bairro. Não vou comparar com Vila São Luís, com 25 de agosto. Não. Mas falando desse bairro onde eu moro, saiu mais ou menos o mesmo valor que comprar uma casa pronta. Mas a vantagem foi que a gente fez isso no nosso tempo, sem se endividar. E a segunda vantagem é que ficou do jeitinho que a gente queria. A gente teve a oportunidade de planejar e deixar tudo bonitinho do jeitinho que a gente queria. Mas se eu pudesse comprar algo pronto também, só pra fazer pequenas reformas, eu teria feito, tá? Com quem eu aprendi a confeitar? Mari, com quem você aprendeu a confeitar? Pessoal, eu aprendi a confeitar assistindo vídeo no YouTube, tá? Fui assistindo, assistindo, assistindo e fui colocando em prática. Eu treinava muito. Eu fazia bolo só pra treinar e aprender alguma coisa. Foi assim que eu aprendi. Assistindo vídeo e treinando. Eu fiz curso muito tempo depois. Tem um ano que eu fiz o meu primeiro curso de confeitaria, tá? Eu aprendi sozinha, só assistindo vídeo mesmo. Como seu marido está lidando com a pandemia sendo profissional, da saúde. Então, pessoal, o Marcelo não trabalha na linha de frente. Ele trabalha numa maternidade e no hospital do coração. Não é emergência, UPA, nada disso. Então, ele não tá naquela linha de frente, recebendo pessoas com Covid o tempo inteiro. Acaba sendo mais tranquilo. Mas a gente teve muito cuidado e continua tendo. Por exemplo, ele chega do trabalho, a roupa dele ele já coloca na máquina, sobe só de cueca, vai direto pro banheiro tomar banho. A mochila dele não vem pra cá, pra cima, pra nossa casa, pros nossos quartos, fica lá embaixo, entendeu? Então, a gente tá tendo bastante cuidado mesmo ele não estando na linha de frente. Mas a gente acaba sendo muito mais tranquilo do que aquela pessoa que trabalha no UPA, que trabalha na emergência, tá? Mas, às vezes, você já teve bastante cuidado. Mari, por que você saiu da enfermagem? Então, pessoal, eu saí da enfermagem pra ficar com a Laurinha e com a Camila em casa, porque a Laurinha era prematura, a Camila também não tava dando muito certo com quem tava tomando conta dela, tava numa fase mais rebelde, as pessoas não tinham paciência. E eu resolvi ficar em casa com as minhas filhas. Pra honra e glória do Senhor, com dois ou três dias que a Laura tinha nascido, o Marcelo foi chamado pra se apresentar pra um concurso público que ele tinha feito, quando a gente ainda era noivo. Então, ele ficou com dois empregos e aí possibilitou eu sair da enfermagem pra ficar com as minhas filhas. Amo a enfermagem, acho uma profissão linda, só acho muito desvalorizada e não voltaria pra enfermagem. Mas eu sempre amei trabalhar com enfermagem, viu? Nunca tive nenhum problema com isso. Eu só saí mesmo pra ficar com as minhas filhas e acabou que a minha vida tomou um outro rumo, né? Mari, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos, pessoal. Mari, de onde saí os nomes dos seus canais? Bom, eu pensei muito pra chegar em Mundo Doce da Mari. Pensei demais e aí virou o lema da minha vida. Quando o canal começou a ter vídeo de confeitaria também, eu falei, poxa, Mundo Doce da Mari, o primeiro canal sem ser esse, tá? O de 500 mil inscritos. Eu falei, poxa, Mundo Doce da Mari tanto cabe pra vídeo de vlog, é o meu doce mundo, quanto pros vídeos de bolo. Então vai englobar tudo. Aí eu mudei o nome do canal pra Mundo Doce da Mari, que é o nome da minha empresa. E o Cantinho da Mari, eu queria que o canal tivesse um nome sem ser o meu nome. Aí eu coloquei Cantinho da Mari, mas depois até meio que me arrependi um pouquinho, porque tem tanto cantinho por aí, gente, e eu não prestei atenção nisso. Depois que eu mudei o nome do canal, eu vi que tem cantinho de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Aí eu até me arrependi um pouquinho de ter colocado o nome do canal de Cantinho da Mari, tá? Mas eu queria um nome, pá, veio esse nome pronto. Mário, os seus canais são monetizados? Sim, os meus dois canais são monetizados. O primeiro canal demorei anos pra começar a receber, mas esse daqui já foi mais tranquilo, foi até um pouco mais rápido. Ah, essa pergunta é bem legal. Mari, como ficou a questão da encomenda após a mudança? Você faz entrega? Então, gente, eu não faço entrega. Os clientes fiéis que querem vir lá de Caxias aqui a Belfort Host, buscar os bolos comigo, eles vêm. Quem não quer, não vem. Sempre que eu falo assim, Belfort Host, as pessoas imaginam que é comunidade. E não é. Eu não moro na comunidade. O meu bairro não tem tráfico de drogas. O meu bairro é um bairro super tranquilo, um dos melhores bairros pra se morar aqui em Belfort Host. E as pessoas têm essa... Faz essa associação. Falou Belfort Host, a pessoa acha que é comunidade. Então, às vezes, o cliente fala assim, ah, Belfort Host é comunidade. Eu não vou. Gente, eu também não insisto. Se o cliente falar que não quer vir buscar, eu não insisto. Porque vai que aconteça alguma coisa com o cliente no meio do caminho. Né? Eu não vou me responsabilizar. Então, eu também não insisto. E eu não faço entrega. De jeito nenhum. Meu carro não tem ar, por enquanto. E... Até tem ar, mas tá quebrado. E eu acho a responsabilidade muito grande. E eu também não tenho tempo pra fazer entrega. Não dá tempo. Eu vou ter que me desprender daqui pra ir pra qualquer outro lugar. Ah, carregando bolo. É delicado. É complicado. Eu vou ter que deixar as minhas filhas porque não vai caber todo mundo dentro do carro. Então, eu não faço entregas, tá? E eu também não mando o Marcelo entregar porque, tipo assim, é uma coisa que foge da responsabilidade dele. Eu vou colocar uma responsabilidade nas costas dele que não cabe a ele. Então, eu também não mando ele entregar, não. Só quando é pra algum amigo dele. Eu falo, vai levar o bolo pro teu amigo. Mari, você já consegue viver de YouTube? É, hoje eu consigo viver muito bem com o auxílio da internet. A internet é um grande auxílio pra mim, né? Me abriu muitas portas e me proporcionou muita coisa. A monetização dos canais, da página. Me proporcionou muita coisa legal, muita coisa bacana. Hoje em dia tem, além da internet, das encomendas de bolo, tem também agora as aulas de confeitaria que tá sendo de grande ajuda, tá sendo ótimo. Pra mim, eu tô exercendo uma coisa que eu queria. Já tava com aquele desejo, assim, sufocado de pegar na mão de alguém e ensinar, sabe? E tá sendo maravilhosa a experiência de dar aula. Eu tô gostando muito. Então, hoje são essas as rendas, né? Eu diminuí um pouco a quantidade de bolos pra poder fazer outras coisas. Mas eu continuo com a encomenda, com as redes sociais e agora com as aulas completando a nossa renda. Então, assim, eu não vivo de YouTube. Eu vivo disso tudo, entendeu? Mari, quais os cursos de confeitaria que você já fez? Então, há um ano atrás eu iniciei meu primeiro curso de confeitaria. Eu tô na confeitaria há cinco anos, tá? Há um ano atrás eu iniciei meu primeiro curso de confeitaria que foi de master confeiteiro. E uns meses depois eu iniciei de cake design. O de master confeiteiro é muito focado em sobremesas. Passa bem rapidinho pelos bolos. E o de cake design é totalmente focado em bolos de pasta americana. Todos foram muito bons pra mim. Eu gostei de todos, tá? O de master confeiteiro não era bem o que eu queria fazer porque não passou tanto pelos bolos. O de cake design passou bem mais e eu gostei bastante, tá? Você pensa em voltar pra enfermagem? Não, não quero voltar pra enfermagem porque, como eu disse, é uma profissão linda mas não tem valor nenhum financeiro. As pessoas não valorizam o esforço da enfermagem. Tem um monte de profissional da saúde doente, deprimido, com síndrome do pânico, com a saúde no lixo porque é muito mal remunerado, trabalha muito e pouquíssimo valorizado. Não só pelos órgãos que pagam, os hospitais e tal, as empresas, mas também pelas pessoas que não valorizam acham que o técnico de enfermagem é o cocô do cavalo do bandido. Não é todo mundo, gente, mas muita gente olha o enfermeiro, o técnico de enfermagem com um preconceito gigantesco. Então, além das empresas não valorizarem o técnico de enfermagem ainda tem que lidar com o preconceito e com a falta de respeito dos pacientes. Então, eu não voltaria pra enfermagem assim de livre e espontânea vontade. Só se necessário mesmo. É... Mari, quanto tempo você e o Marcelo estão juntos? Gente, eu acho que são 11 anos. É... 2009 que nós começamos a namorar. Então, isso mesmo. 11 anos que nós estamos juntos. E... 11 anos juntos. E de casados... Acho que vai fazer 9 anos. Cadê, meu Deus? Suas filhas demonstram interesse na área da confeitaria? Todas. Todas querem mexer, aprender, mas eu acredito que seja curiosidade de criança. De querer meter a mão. Eu acho que nenhuma das minhas filhas vão ser confeiteiras. Vai ser confeiteiras. Eu acho que nenhuma delas vai ser. Mas elas demonstram aquele interesse, mas eu acho que é vontade de... De mexer mesmo nas coisas ali que criança tem mesmo. Mari, é... Por que você parou de fazer doces personalizados? Então, gente... A minha situação era de 1.500, 700, 1.000 doces por final de semana. Eu cheguei a ficar de quinta a domingo sem dormir. Fui dormindo no domingo depois do almoço. Tá? Então, assim, tava exaustivo. E acabava que o dinheiro que eu ganhava não compensava. Porque eu ficava muito tempo longe das minhas filhas. Eu ficava muito cansada. Então, não tava compensando o dinheiro pelo tempo que eu tava passando ali. E pelo meu cansaço. Eu tava perdendo pelo meu cansaço. Então, eu optei por ficar só pelos bolos. Que acaba sendo uma coisa um pouco mais prática pra mim. E eu gosto bastante de fazer e não fico tanto tempo assim, né? Tem aquele dia que eu vou até de madrugada trabalhando. Mas não é... Não é aquela coisa de sempre. É... Mari, como você conheceu o Marcelo? A gente se conheceu numa festa. O meu amigo João Paulo. Que eu tenho um amor imenso pelo João. Porque foi ele que trouxe o Marcelo pra mim. E o João Paulo apresentou o Marcelo pra mim como primo. E acabou que não era primo coisa nenhuma, minha gente. Era amigo, vizinho. Amigo de infância. E eu fiquei com o Marcelo... É... Fiquei com o Marcelo nessa festa. Em 2007. Se eu não tô muito enganada. E aí... Nunca mais nos vimos. Ele chegou até a me ligar. Mas não rolou. Dois anos depois a gente se reencontrou. Fazendo um cursinho no Progressão. Quem é aqui de Caxias conhece o Progressão. Que faz preparatório pra cursinhos militares. Vestibular e tal. Ele fazendo o curso pra bombeiro. E eu fazendo o curso pra aeronáutica. E a gente se conheceu lá. E a gente se reencontrou. E voltou a namorar. Não tão simples. Mas resumidamente foi isso. É... Mari, você é evangélica? Pessoal, eu fui criada desde os meus 4 anos de idade na igreja evangélica. E tenho um grande respeito. Mas eu não frequento nenhuma igreja. Veja bem. Eu tenho os meus conceitos. Os meus valores. Que eu não troco e não negocio. Aquilo que eu acredito que é certo. Entendeu? Eu não negocio. Eu não troco. Eu não vendo. Eu já tenho a minha opinião formada. Daquilo que eu acho certo e errado. E todos os dias eu tô construindo. Eu estou construindo dia após dia. a minha visão com relação às coisas. Eu fui criada no meu evangelho com um meio cheio de preconceitos. Tá? Eu falo isso sem medo. Eu fui criada num meio cheio de preconceitos. E eu estou desconstruindo esses preconceitos dentro de mim. Levando em consideração aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho amado mais o meu próximo. Depois que eu me afastei do templo. Não de Deus. Mas da religiosidade. Tá? E eu me afastei um pouco disso. Então, eu não frequento nenhuma igreja evangélica. Só se me der vontade mesmo. Eu não frequento nenhuma igreja evangélica. Mas, hoje, eu prefiro fazer assim. Eu mantenho os meus conceitos. Aquilo que eu acho certo ou errado. E vou desconstruindo alguns preconceitos que eu fui ensinada a ter desde menina. E aí, vou vivendo a minha vida ali. Do jeito que eu aprendi. Pegando tudo aquilo que eu aprendi na minha infância. E dosando aquilo que eu acho certo ou errado. Gente, 15 minutos e mais um pouquinho de vídeo. Eu vou encerrar essa primeira parte por aqui. E volto com a segunda parte. Quem sabe com a terceira. Não perde a segunda parte desse vídeo. Não deixa de passar no nosso Instagram. Arroba Mundo Doce da Mari. Um beijão pra todos. E até um próximo vídeo. Tchau.